O mundo não sabe disso. Você tem um minuto? Resumo a situação em apenas seis pontos. Os argentinos estão há mais de 120 dias em confinamento. Não é somente o mais longo do mundo, como também o mais inútil. Os casos nunca pararam de crescer. O presidente e muitos governadores tiram vantagem do coronavírus e governam sem nenhum tipo de controle. Você sabe quem fazia isso? A última ditadura militar que o país teve. O Congresso e a Justiça estão praticamente paralisados. A economia é um desastre. A inflação galopante. A pobreza saltou de 30% para 50% desde que o atual governo assumiu. Empresas multinacionais estão indo embora e milhares de negócios fecham a cada mês. As pessoas estão esgotadas e muitas não têm o que comer. Militantes do presidente incendeiam plantações. Libertaram prisioneiros de todos os tipos. E a polícia está assassinando e desaparecendo com pessoas pelo simples fato de não cumprirem com o confinamento. Além disso, mataram uma das testemunhas que mais comprometeria a vice-presidente Cristina Kirchner em seus inúmeros processos judiciais. A liberdade de expressão e de imprensa estão seriamente ameaçadas. Intimidam jornalistas e procuram controlar as redes sociais. O governo usa a pandemia para espalhar o medo nas pessoas, para que a cada dia elas se manifestem menos e eles tenham mais poder. Querem um país mais autoritário. O mundo precisa saber o que está acontecendo na Argentina. Ajude-nos a tornar estes fatos conhecidos. Por favor, compartilhe este vídeo. Por favor, compartilhe este vídeo. Por favor, compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo.